34 gaúchos entre moradores de Estrela e Teutônia no Vale do Tuacuari estão há três dias passando as noites dentro do ônibus de turismo. Apesar do trabalho incessante para retirar a neve da estrada, ninguém passa pela rodovia. Nós temos bastante idosos junto com nós na turma, acho que são 29 idosos acima de 60 anos, 65 anos. Tem uma senhora com 84 anos, tem uma criança também com 6 anos, que é minha filha. E a nossa situação estava bem precária por causa da alimentação. Eles não estavam dando comida para brasileiro. O grupo está viajando desde a quarta-feira passada. Já passou por Mendonça, na Argentina, e pretendia chegar em Santiago no domingo. Depois de mais de 24 horas dentro do ônibus, o Itamaraty entrou em contato com o governo chileno, pedindo apoio aos turistas e também caminhoneiros que permanecem no local. Desde ontem, o exército do Chile está prestando apoio, garantindo acesso à alimentação e banho. Um pavilhão está aberto para receber quem não consegue voltar para casa. Mas, como a temperatura chega a 18 graus negativos à noite, a alternativa é dormir dentro dos veículos para se aquecer. Aqui dá para ter uma noção melhor do lado de fora do pavilhão que nós estamos alojados, situação da neve, como é que está. Extremamente frio aqui fora. E o único lugar que pega sinal, realmente aqui, é próximo ao portão, o portão de acesso, que é esse portão aqui, que é onde nós estamos alojados. E aqui é muito frio, a gente não consegue ficar muito tempo, porque a gente não tem roupa apropriada para isso. Mesmo com todos os esforços para limpar as rodovias, ainda não há previsão de quando a estrada vai ser liberada.